Música não, uma lição de vida Newton GTR, cantando coisas do coração Eu já sofri, eu já quebrei a cara Já fui enganado no amor, eu nunca tive sorte Gostei de quem nunca gostou de mim Amei quem nunca me amou De tanto apanhar comecei a me valorizar Aprendi que pra dar amor Primeiro a gente tem que se amar Se amar, é mais importante do que amar Quem não quer ser amado Se amar, é ter liberdade É ser de verdade Não precisa mudar Se amar, é mais importante do que amar Quem não quer ser amado Se amar, é ter liberdade Hoje eu sou minha prioridade Newton GTR, cantando coisas do coração